Voltinho de Ipanema em ação, hein, vai. Será que ele vai consertar o joelho desse cara aqui? Dois, dois... Esse aqui é o ADM, né? Meu pai amado. O cara do outro lado. Esse é machucado. Esse é machucado, pai, que é bom. Dois, três, quatro... Olha os comentários aqui, mano. Poucos sabem, mas o Faltinho já tratou o Roberto Carlos. O cantor. Por isso ele ficou sem perna. Como ele tá machucado. Soltar a rota, soltar a patela. Olha que bonito, ó. Olha, olha. Tá fazendo um quadradinho de oito hoje, ó, quatro. Um, quatro, oito. Vamos lá. E tem cosquinha, mano, hein, meu irmão. Essa cópia é f... Essa cópia é f... Ai, caramba! Ele faz com a mão do outro homem, é foda, hein, mano. Sei, não. Ai, caramba! Nossa, quem tá da cultura pro céu. Eu batia f... O atleta fazia dois meses que não jogava, mas o B.O., o Valtinho resolveu, ó. Isso vai doer nada. Esse aqui tá melhor que aquele. Lá tá com a mão. Dois, três e quatro. Nossa, mano, o barulho que faz, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem um ligamento fora. O cara já perdeu o rumo da vida aqui, mano. Só nessa cena aqui. Treze segundos. Segura um pouquinho, filho. Se o fisioterapeuta do Neymar é o Valtinho, ele nunca mais se lesiona. Ele aqui. Aí. Falta do outro lado. Aí. Nossa. O homem desmaiado e o Valtinho querendo mostrar flexibilidade. Vamos lá. Aí. Aí. Aí, ó. Deixa que ele vai, ele vai puxar. Aí. Se pux, se que se que se. Vou soltar sua rota, ó, tá? Aí. Aí, que bonitinho. Que bonitinho. Ele soltou. Ó como você doava a perna agora. O cara morreu já. O cara já morreu. Ó. 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 Ó, ó o outro, ó. Ó. Até fazer um quadradinho de oito hoje. Cara. Olha que bonitinho. Ó. Tá doendo só. O cara desmaiou e a alma. Atleta machucou o Gílio e estava sem jogar. Calma que desmaiou. Calma que desmaiou. Calma que desmaiou. Aí, já meteu. Nossa. O Valtinho tratou com muito amor e carinho. Pode gritar, filhão. Crita. Ai, 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 ai. Calma que eu tô te grito. Já foi. Eita, filhão. Grita mesmo, pô. Eu sei que dói, né? Eu sei que dói, mas eu tô te ajudando. Agora eu vou abrir ele, encaixar ele no lugar que ele saiu. Solta o pezinho pra mim. Solta. Dois. Três. Aquele já partiu. O paciente morreu. Ele tá querendo cavar um túnel ali pela parede. Você precisa fazer 30 vezes isso aqui quando for dormir, certo? Tá vendo? Olha. Um. Dois. Três. Baixa. Atleta machucou o giro e estava sem jogar. Valtinho sempre delicado. Queria uma opinião médica sobre a eficiência dessas manobras. O cara escreveu aqui, mano. Vou notar as bolas, hein, filho? Valtinho trata a jogadora que estava sem jogar por contusão grave. Chorando, mano. Dois. Pode chorar. Vai. Caraca, a menina tá morrendo, velho. Quarto do Valtinho é organizado, graças a Deus. Deixa o comentário aqui. Vem estrela também, é? Vem estrela, nasce filho. Se tiver gado, nasce filho também. Nossa, tá bom. Soltou a rota, ó, com a tela. Aí, ó. Pagadinho de ouro. Olha. Pagadinho de ouro. Por que que ele dá um tapa no joelho da pessoa, mano? Será que melhora, mano, mesmo? Deixa a perna que doí agora, vê a diferença. Tá doendo alguma coisa? Nossa. Aqui em 40 minutos você tá novinho. Daqui a duas horas pode jogar bola. Ó, não põe gelo aqui. Só água quente, vinagre e sal. Não gelo? Não gelo, não pode. Valtinho trata jogador. Água quente, vinagre e sal, mano. Essa é a receita. Caraca. Atleta vai no Valtinho. Atleta vai no Valtinho. Após sofrer seis meses sem jogar futebol, pôr com um tuzão no joelho. Veja até o fim. Valtinho, após sofrer seis meses sem jogar futebol. O cara escreveu. Ficou seis meses antes de ir. Agora, depois de ir, ele nunca mais joga. Jogar futebol, por contusão, o gírio veja até o fim. Não, Valtinho é foda, pô. Outro lado. Aí, cachorra. Tá calmo. Só tá isso aqui, esse tendão tá aqui, travado. Agora vem. Nossa. Segura, peguei o tendão. Ligamento cruzado. Caraca, mano. Ele sara tudo. Relaxa, agora eu só relaxo. Fica de boa. Olha o tamanho do joelho do Cidadão. Oi, rapaziada. Boa tarde aí, ó. Esse vídeo aí pra agradecer o Valtinho aí, que faleceu nós lá. Depois, né? Antes e depois. Agradecer o Arthur que levou lá e o presidente, tá bom? Agora a gente tá voltando aí, do último aí. Hoje, felizmente, perdeu. Mas só agradecer aí o Valtinho, o Arthur e o presidente aí, tá bom? Fala do homem aí. Fala do homem. Deu certo, filho. Petição pro Neymar ir no Valtinho. Meu irmão, a vontade de ir. A vontade que eu tenho de ir no Valtinho. Caraca, turma. Mano, Valtinho é sucesso total, mano. O que mais tem de comentário é falando com o Neymar ir lá. Olha o livro de história. Tá bom. Aê, caralho. Olha o livro. Acupressando a coluna lombar. Tá velho de guerra já, mano. Tá bom. Aê, caralho. Corredor veio de Ibiúna, teve que morder o pano. Tá quatro vezes aqui, cinco tonzinhos. Tá ruim. Um, dois, três, quatro. Caralho, velho. Você tem outra perna. É que coisa é essa. Vamos se esquecer desse detalhe, né? Um, dois, três, quatro. E aí, guerreiro, tá tranquilo? Solta o pé, solta o pé, louro. Solta o pé. Deixa eu pegar o tendão. Solta o pé, louro. Deixa eu pegar o tendão. Solta o pé, relaxa. Relaxa. Vai, um, dois, três e quatro. Pode soltar. Deita, homem. Deita aí, caralho. Caralho, que velho. Ele não vai aguentar, não. Olha. É, ele tá aqui. Tem um negócio aqui, moço. Ele aqui. Olha aí, ele passa o bambu. Passando o bambu de leve pra soltar a musculatura. Caralho, velho. Vamos, moço. Vai, filhotinho. Pera aí, negão. Serega, negão não tem dor, mano. Vai, negão. Vai, velho. Vai, velho, filhotinho. Dá menos que eu tatuar isso aqui. É um mumbuzinho. Tá tomando, né? Vamos lá, filhotinho. Dói menos que tatuar. Você é preta? Você joga no DM? É sem gol, pô. Pra dar gol, ganha cenzinho. Aí, filhotinho. Vai, velho. Agora, tá zero. Vinha panturrilha. Zerada. Ele não vai aguentar, não. Zeradas. Você aguentaria a virilha zoada e o Valtinho tratando... Virilha não, porque eu tomei ban por causa da virilha, cara. Os caras acham que era outra coisa. Olha o choque. Olha o choque. Olha ele aqui. Calma. Calma. Achou. Vamos lá. O bagulho até se contorce, né? Quando ele passa. Ele liga na bateria de caminhão. Isso aí, certeza, velho. Olha aí, mano. Ele até sobe a mão, velho. Olha ele aqui. Vamos levantar essa massa. Tem uma massa aqui. É, filhotinho. Rapaz, mano. Relaxa. Relaxa. Agora você já consegue cobrar, você tá vendo? Ela tira a dor. É o cara sofrendo na irmã dele, ó. Dando risada. Você é a irmã do caralho. Dá bem de irmão, velho. Valtinho... Ele tá escrevendo Valtinho acumulador. Caraca. Muito grito. Quando Valtinho faz liberação miofacial, é atleta. Isso aí é o ADM, né? Esse bambu aqui é assassino, cara. Esse bambu aqui é foda, mano. Olha isso. Caraca, velho. Vem aqui, Valtinho. Valtinho. Minhas mãos lá. Ai, caramba. Mano, tá todo mundo comentário falando. Valtinho é acumulador. Valtinho é acumulador. Valtinho, meu filho. Que zona é essa? Ai, ele fala. Tá todo organizadinho, graças a Deus. Cuidado que esse é o machucado. Arrum, arruma aí. Um, dois, três, quatro. Não tá dando choque? É pra dar choque. Muito grito. Quando o Valtinho faz liberação miofacial, é... Melhores pancadas do Valtinho de Ipanema. Caraca, velho. Eu vou voltar sem nada. Nossa, velho. Oxe, receba teu doce. Receba. Chama. Calma, filhotinho. Calma, filhote. Olha. Caraca, velho. Ela, como assim? Acho que o dinheiro do meu papai... Acho que o dinheiro do meu papai... É, menina que susto ali. Passarando, papai. Passarando, papai. Ele dá três só pra conferir se o cara morreu mesmo. Um, dois, três aí, moço. Um, dois, três. Um, dois, três. A minha mãe fazia essa massagem comigo e ela nem cobrava. Aí, você que tá estressado aí do trabalho, fica o dia inteiro sentado, vai lá no Valtinho aí, mano. Relaxa. Respira fundo, relaxa. Desliga da porra. Enche o peito. Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Acho que o pagamento do Valtinho tá atrasado. Tá assim, ó. Tá fofinho. Só uma traqueia. Tá fofinho. Só uma traqueia, tá zero. Deixa eu ver o braço. Ai, filho de tico. Aí, ele é... Ai, tia. Tá um pezinho aqui. Vira a canelite. Tá cheio de canelite. Vem aqui, porra. Mano, nem precisava do óleo. É o que tá suando, mano. E a canelite, vai aí. Vai, você não pode bater nos outros? Tá de baixo. Aí, onde tá o dinheiro que você guardou? Filho aqui. Dá a senha do Pix e o número do Pix. Aí, quer bater mais nos outros? Quer ver se bater agora? Aí, filhocinho. Tá assim, os dedinhos certinho. Só o pé. Aí. Tirar a canelite. Nunca tirou. Não tem a canelite, não. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem não, tem não, tem não. Tem lá, tem não? Tem não? Aí, vai fazer até o dominal aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, canelite, eu não jogo o pó lá. Os caras têm medo pra caralho. Ai, caramba! Aí. Você não come gelatina nem batata doce aí. Como sim, mano? Não, velho. O que que tá ficando ali o chequeio aí, ó? Meu Deus, que espada, mano.